Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, um bom dia a todos. Está entrando no ar mais um programa Evangelho e Vida. Eu, Henrique Parente, com muita alegria, aqui me encontro mais uma vez, para junto com todos vocês, refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quando pensamos em Jesus, muitas coisas vêm à nossa mente. São muitos e muitos anos que a presença física dele aqui esteve conosco, nos ensinando, convivendo com as pessoas. E o tempo se encarregou de deixar viva a mensagem do Cristo, que tem nos orientado e continuará a nos orientar por muitos e muitos anos. Eu diria para sempre, porque as palavras que ele proferiu são verdade. Representam o equilíbrio, representam a paz, representam as conquistas do bem e, naturalmente, a felicidade que todos nós almejamos. E quando pensamos em Jesus, podemos perguntar se Jesus agiu em algum momento com preconceito, ensinou alguma coisa que não produzisse um bem e que não fosse um bem somente para uma pessoa, mas um bem que fosse para muitas pessoas e assim por diante. Quando pensamos em Jesus, temos que observar bem, através dos seus próprios ensinamentos, a sua maneira de conduzir a sua vida, o seu comportamento naquele instante que esteve conosco aqui na Terra. E que nos inspira e nos inspirará ainda por muito tempo, pois nos encontramos num mundo de provas e expiações, num mundo onde ainda temos muitas dificuldades para compreender aquilo que realmente é verdadeiro, que é bom e que permanecerá conosco pela eternidade. Somos ainda espíritos com um longo caminho pela frente, mas estamos num momento muito importante da nossa existência e que este momento de agora possa ser, para a vida de muitos, até um divisor de águas. Um momento onde nós passamos a compreender de maneira mais vivaz todos esses ensinamentos que não são só para o dia de hoje ou dia de amanhã ou foi para o dia de ontem, mas que são para toda uma vida. Pois temos aprendido com o cristianismo nascente que somos imortais. Jesus provou que nós somos espíritos que estamos encarnados no planeta. Mesmo com as diferenças das filosofias, das crenças religiosas, aqui como espíritas que somos, podemos afirmar que somos espíritos reencarnados na vida que representa para nós um processo profundo de pedagogia e através do desenvolvimento, da educação, vamos compreendendo melhor a nossa verdadeira natureza e os destinos da vida humana e de todas as coisas que envolvem a nossa vida. Hoje me cabe refletir sobre um ponto do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo das Instruções dos Espíritos, no item 16. E o título do capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bastante reflexivo, né? Uma proposta de busca de entendimento do porquê que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nesse item 16, é uma comunicação que foi recebida na cidade de Bordeaux no ano de 1863, pelo Espírito Simeão, cujo título é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E diz o Espírito Simeão Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos Pois chegou o momento de ouvir Será suficiente trazer a libré do Senhor Para ser um fiel servidor? Ou seja, será suficiente trazer uma roupagem adequada Ao Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer Sou cristão Para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos E os reconhecereis pelas suas obras Uma árvore boa Não dá Ou não pode dar maus frutos E uma árvore má Dar bons frutos Toda árvore que não der bons frutos Será cortada e lançada no fogo Eis as palavras do Mestre Discípulos do Cristo Continua Simeão Compreendeias bem Quais os frutos Que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore poçante Cujos ramos frondosos Cobrem com a sua sombra Uma parte do mundo Mas ainda não abrigaram A todos os que devem reunir-se em seu redor Os frutos da árvore Da vida São frutos de vida De esperança e de fé O cristianismo Como o vem fazendo desde muitos séculos Prega sempre essas divinas virtudes Procurando distribuir os seus frutos Mas quão poucos os colhem A árvore é sempre boa Mas os jardineiros são maus Isso me faz lembrar Fazendo uma pequena pausa aqui na leitura Uma frase de Gandhi De Mahatma Gandhi Quando disse certa vez Após ler o Sermão da Montanha E dizer Como pôde esta árvore Dar os frutos que deu E voltando pro texto A árvore é sempre boa Mas os jardineiros são maus Quiseram moldá-la Segundo as suas ideias Modelá-la de acordo Com as suas conveniências Para isso Acortaram Diminuíram Mutilaram Seus ramos estéreis Já não produzem maus frutos Pois nada mais produzem O viajor sedento Que se acolhe a sua sombra Procurando o fruto de esperança Que lhe deve dar força e coragem Encontra apenas os ramos adustos Pressagiando o mau tempo É em vão Que busca o fruto da vida Na árvore da vida As folhas tombam secas Aos seus pés As mãos do homem Tanto as trabalharam Que acabaram por crestá-las Queimá-las, né? E por aí vai De cara, né? A gente vê um tom grave Respeito do comportamento humano Desde que iniciou o processo Do desenvolvimento do cristianismo Temos acompanhado Através dos tempos Uma espécie de deformação Dos ensinamentos primitivos Do cristianismo Jesus Ele Ele Vivia A sua A sua atitude Com muita simplicidade E objetividade Não tinham Meias palavras Quando ele queria ensinar Algo E que Pela necessidade Da época Ela Permanecesse Aos poucos No coração das pessoas E que elas fossem Pouco a pouco Descobrindo o sentido profundo Ele contava uma história As chamadas parábolas E outras coisas Ele as dizia Diretamente Então Ele 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 motiva as pessoas A serem o que elas são Mas Observarem o que são O que sentem O que fazem É Dá pra elas Ou deu pra elas E pra todos nós É Um 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 objetivo E uma observação A respeito Do futuro Pois ele fala Da vida futura Todo o tempo Então Jesus Vivia Essa Atitude Plena Na simplicidade Na busca Dos corações Que Desejavam Transformar-se Já João Batista Que Antecipou Um pouquinho O aparecimento De Jesus Veio Aplanar O caminho Como dizia A antiga escritura Ele fazia O processo Do batismo Do mergulho Daí a palavra Batismo Mergulho Simbolizando Uma mudança No coração humano Nas atitudes Humanas Então Aquele batismo Era um simbolismo Os gregos Chamavam de Metanoia Uma mudança De mente Mudança De atitude E Jesus Veio Confirmar Exatamente isso Na sua maneira De lidar Com as pessoas Na sua fala No seu Estar Com as Diversas Situações Da vida Ele demonstra Essa sua Sobriedade Essa sua Transparência Nas relações Com as pessoas E nas relações Com as circunstâncias Que envolviam A vida das pessoas Aquela época Mas Na verdade A partir Dali Principalmente Para todas As épocas Vemos em Jesus O acolher As pessoas De uma maneira Incrível Não havia Preconceito No seu olhar Não havia A dureza De coração Nas suas Atitudes Nem nas suas Palavras Havia um Acolhimento Uma orientação Filha Tu estás curada Procure Não errar Mais Para que não Te aconteça Coisa pior E assim Por diante Mas nunca Ele Fazia com que A pessoa Se achasse Sabe Alguém Que não tivesse Valor Ao contrário Ele valorizava Todas as coisas Da vida Todos os momentos Nos orientava A que a gente Percebesse isso Quando Estava certa vez Com Marta E Maria Na casa delas Enquanto uma das irmãs A Marta Ela Se preocupava Em ajeitar As coisas E Maria Estava ali Aos pés dele Ouvindo as histórias Os ensinamentos Ele diz Marta Andas atribulada Com tantas coisas Quando poucas São necessárias Quando Uma só É necessária E Maria Escolheu a boa parte Ou seja Naquele momento Não é que as outras Coisas não tivessem Importância Mas naquele momento Ele estava ali Seria mais importante Deixar aquelas Coisas de lado E prestar atenção No que ele estava Ensinando E isso tudo Para ensinar a gente A importância Do momento Para que a gente Aprenda o valor De todas as coisas E entenda Pouco a pouco A importância De estarmos Atuantes Em alguma coisa Principalmente Em nossos pensamentos Em relação As pessoas E as circunstâncias Da vida Meus irmãos Amigo ouvinte Os ensinamentos Do Mestre Jesus São ensinamentos Para o dia a dia Não são palavras Para que a gente As admire Achando que vamos Encontrá-la E vivê-la Lá num futuro distante Não É na atualidade É no hoje A importância De percebermos A felicidade No dia de hoje Mesmo que entendamos Que no mundo Como o nosso Está e como é ainda Não vamos ter A felicidade plena Mas podemos ser Tão felizes Quanto pudermos Neste momento Se prestarmos Bem atenção No que a vida Representa Para todos nós Lá no livro Dos espíritos Esse ensinamento É muito claro Na questão 922 Quando nos falam Eles Que temos que ter A posse do necessário A consciência Tranquila E a fé no futuro E assim Devemos ser felizes Com essas questões Com essas circunstâncias Também nos ensina Que devemos multiplicar As coisas Para que através O que vai esta árvore Seus frutos Seus frutos generosos Caem em abundância Para alimentar Para alimentar Para alimentar Ou melhor Para alentar O viajor cansado Que deseja Que desejas A árvore que dá bons frutos A árvore que dá bons frutos Os que vos conduzem Mine Que a árvore da vida Vos faça Parte dos ensinamentos De Jesus Ninguém quer ter a verdade Não é a minha intenção Aqui Mas não é difícil Observar Como Jesus vivia Como ele trouxe Para nós Esses ensinamentos A maneira Como ele Proferiu Os seus ensinamentos E como ele conduziu A sua relação Com as pessoas Que a gente olhar Na atualidade O que anda acontecendo De todas as partes As pessoas Transformaram O cristianismo Nascente Numa espécie De mito Né Dando Um Distanciamento Fazendo com que as pessoas Ficassem cada vez mais distantes Onde algumas pessoas Se arvoravam Em ser os detentores Do conhecimento Que Jesus trouxe E elas seriam O porta-voz Né Ou o intermediário Entre Deus Entre Jesus E as pessoas Quando não é assim Quando a gente vê O próprio Jesus Ceando Com o cobrador De impostos Trazendo Para o seu Discipulado Um cobrador De impostos E neste sentido A gente percebe Como Jesus Se aproxima Das pessoas Da vida Das circunstâncias Onde ele iria Curar as pessoas Ele iria Até elas Ele foi até O segundo pedido De Jairo Foi até a casa De Jairo Curou a filha dele Daquela doença Daquele problema É preciso Que as pessoas Os cristãos Os que se dizem Cristãos Façam Alguma coisa E não é Para avaliar A quantidade Mas é A atitude Com o coração Se a gente Deseja uma vida Melhor É preciso Construir Uma vida Melhor E não esperar Que essa vida Venha até nós Diante das circunstâncias Que atravessamos O que nós estamos Fazendo De bem Para nós E para a humanidade Neste momento Dessa pandemia Que nos envolve Que envolve A humanidade inteira Que tipo de coisas Estamos veiculando Que tipo de Pensamentos Estamos Pensamentos Estamos aceitando E assim por diante São coisas Que constroem Um bem pessoal E um bem coletivo Aqueles que passam Por necessidades O que podemos fazer Me lembrava Ainda há pouco De um texto Do apóstolo Tiago Onde ele fala Exatamente Da questão Da fé Com obras E da fé Sem obras E diz o apóstolo Tiago Na sua epístola No capítulo 2 Versículo 14 15, 16 e 17 Meus irmãos Que aproveita Se alguém disser Que tem fé E não tiver as obras Porventura A fé Pode salvá-lo E se o irmão Ou a irmã Estiverem nus E se tiverem Falta de mantimento Cotidiano E algum de vós Lhes dizer E de impaz Aquentai-vos E fartai-vos E lhe Não derdes As coisas necessárias Para o corpo Que proveito Virá daí Assim Também a fé Se não tiver as obras É morta Em si mesma Mais adiante Um pouquinho Ele fala Mostra-me As tuas obras Ou melhor Mostra-me A tua fé Sem obras Que eu te mostrarei As obras Da minha fé E assim vai O apóstolo Tiago Um representante Ali Direto Do Cristo Conviveu com ele Ouviu diretamente Dele Eram homens Que tinham A possibilidade De conviver com Jesus E levar adiante As questões Mas Jesus sabia Que com o passar do tempo Todas essas coisas Iriam ser confundidas Porque a tendência humana É de complicar As coisas O ser humano Tem dificuldade De acreditar Que as coisas Podem ser simples Objetivas Que alguém pode Ajudar o outro E simplesmente ajudar Sem se preocupar O que o outro Vai fazer Dessa ajuda Jesus não ficava Procurando depois Aqueles que Que ele curava Para saber O que ele queria Fazer da vida dele Ele simplesmente Fazia E segue Caminha Continua caminhando Quando a gente Se liga Ou se identifica Ou se identifica com As coisas boas As coisas boas Ficam próximas De nós E as coisas negativas Perdem o seu valor Temos visto O cristianismo Ser aí Utilizado De maneira Tão equivocada Onde as pessoas Onde as pessoas Confundem Muitas e muitas Coisas Eu não vou entrar Aqui em detalhes Não há necessidade Esse espaço É para a gente Refletir sobre os Ensinamentos de Jesus E aplicá-los A nossa vida Para que a gente Deixe apenas De admirar Os ensinamentos Na sua beleza Através Dos escritos E das nossas Reflexões Puramente mentais Mas que possamos Utilizar isso No nosso sentido De vida Próprio Na relação Com as pessoas E com todas as coisas Onde não há Preconceito Há aceitação Há o acolhimento E o respeito A liberdade do outro Em todas as coisas Lutarmos sim Pelo bem Mas sem violência Porque o reino dos céus Não vem com violência Não vem com Aparatos exteriores Vem com atitudes De bem Por isso Gandhi Diz Como pode esta árvore Dar os frutos Que deu Eu aceito O Cristo Mas recuso O seu cristianismo Falando com uma outra Pessoa Num diálogo Cordial Onde ele faz Uma comparação Do comportamento Daqueles que se dizem Cristãos E é neste sentido Que estamos aqui hoje Refletindo sobre esses ensinamentos Séculos e séculos depois E ainda com muita dificuldade De compreendermos Não é participando Desta escola Ou daquela outra escola Deste grupo Ou sermos espíritas Ou sermos católicos Ou sermos evangélicos Ou sermos de outra religião Que estamos livres Salvos Não há uma responsabilidade De vida Porque o Cristo Ele representa O nosso orientador Planetário Tenho outras ovelhas Que não são Deste aprisco Ou deste redio Disse ele Convém também Conduzir estas Demonstrando pra nós O poder Da sua capacidade De estruturar Administrar E desenvolver Bilhões e bilhões E bilhões de almas Até um dia Cada uma delas Alcançar A sua própria estatura Ou seja A estatura do Cristo Nós somos herdeiros Sim Como disse Paulo Herdeiros de Deus E co-herdeiros de Cristo Por isso Precisamos caminhar Com o Cristo Através dos seus ensinamentos Na nossa prática De dia a dia Mas meus irmãos Nós vamos ficando por aqui Amigo ouvinte É E que possamos Com estes ensinamentos De tantos outros Ponderar A nossa existência Neste caminho Se assim o desejarmos Pois somos livres E que possamos estar novamente Em outro momento Aqui neste programa Evangelho e vida Pra falar destas coisas Que são tão importantes Pra nossa existência E pra nossa vida Como um todo Hoje e sempre Muito obrigado a todos E até a próxima A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e vida